Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar de forma definitiva uma conta Amazon. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para começar o passo a passo desse vídeo. No primeiro passo desse tutorial você vai abrir o aplicativo da Amazon no seu telefone ou tablet. Com o aplicativo aberto vá até o seu perfil. Acessado o seu perfil vá até a guia sua conta. Vá até a parte de baixo dessa nova página. Aqui você vai localizar a opção fechar sua conta Amazon. Fique atento a essa informação, você está prestes a enviar uma solicitação de encerramento permanente da sua conta Amazon e exclusão dos seus dados. Depois que sua conta for encerrada, todos os produtos e serviços acessados por meio dela ficarão disponíveis para você. Fique atento também a essa informação, se prosseguir com essa solicitação você não poderá acessar produtos e serviços associados a sua conta encerrada. Aqui abaixo vão estar listados serviços como Amazon Prime, Prime Video, Kindle e Amazon Music. Vá até a parte de baixo dessa página. Na opção selecione o principal motivo para fechar sua conta Amazon você vai selecionar o motivo do cancelamento a que fica ao seu critério responder. Após isso selecione a opção sim quero fechar permanentemente minha conta Amazon e excluir meus dados. Selecionada essa opção confirme a opção fechar minha conta. E é dessa forma que você vai cancelar de forma definitiva uma conta Amazon. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.